fala pessoal tudo bem com vocês sejam bem vindo a mais um vídeo no canal nós que lute no vídeo de hoje eu quero fazer uma forma diferente porque às vezes o pessoal vê a gente gravando vídeo no youtube pensa que é tudo fácil né então vai muita edição para o vídeo chegar para o ar para vocês tenta colocar da melhor maneira possível eu vou nesse vídeo aqui é falar para vocês uma coisa eu iniciei as aulas ea de né a distância o melhor vídeo aula com o irmão lucas caires ele é um profissional que ele não não tem a visão é bem conhecido da irmã tarde e eu iniciei as aulas com ele né eu tive a minha primeira aula porque a mas você já não sabia tocar acordeão então eu descobri algumas notas do baixo né então eu cheguei até um limite do que eu pude descobrir nas notas só que a gente cria hábitos como eu toco os instrumentos a gente pensa assim a é só saber escala chega a tocar não é bem assim né então eu quero aprender da maneira correta eu tenho muita dificuldade e eu quero tocar da forma correta e como tem que ser tocado leva perder meus hábitos que eu mesmo adaptei então eu me interessei pelo método caires né que a forma que ele ensina né então eu não vou pegar os estudos bem do começo né igual todos fazem com teoria tal porque né eu foi uma solicitação minha eu quero que ele me explica direto na minha dificuldade né então até a escala minha já tava tava da forma incorreta né então é eu iniciei tive a minha primeira aula já tirei bastante dúvida né na primeira aula então vou tocar o ano aqui para vocês eu até coloquei um título aí meio chamativo né mas é não é para tocar forró não não tem nada contra né até assim falando de música né quem toca é forró tirar as notas aqui é até admirável para músicos né é a forma que o pessoal toca né mas aí é bom não vou entender nesse detalhe eu vou conhecer aí com estudos de quatro hinos mas eu vou pegar 73 aqui que foi que eu senti de gravar nesse vídeo aqui eu não vou fazer corte né no vídeo mas eu gostaria que ficasse um vídeo bom e bem explicado para vocês quem gosta de acordeão escreve aí nos comentários gosta de acordeão se tem alguém na família né algum avô algum parente que toca ou tocava acordeão escreve aí para mim nos comentários aí porque eu sei que é um instrumento muito querido se se ele perder algum instrumento isso aqui é deve perder acho que pro piano só opinião minha né o piano é um instrumento universal né e acordeão como não são todos que têm acesso então se torna um instrumento mais mais difícil um pouco de e assim como pode explicar para vocês bom todo mundo gosta né mas é tem gente que quando fala em acordeão já pensa logo em forró e assim por diante então como nem todos têm acesso a um instrumento não é um instrumento barato né então é nem todos se aproximam de um acordeão né mas vamos lá vou tocar em 73 para vocês eu tô curioso para ver o que vocês vão comentar aí o acordeão é uma universal de 80 baixo e até 120 tem de 40 baixo né tem as coisas reduzidas eu entendo muito de modelos mas eu sei que a minha de 80 e vamos lá vou tocar o primeiro verso é sem o contra alta Amém. Vamos dar aqui para não sair o baixo mais alto que o soprano. Vamos lá, mais um verso. Vamos lá, mais um verso. Errei bastante, gente. O ódio que eu mandei para ele ficou melhor um pouco. Agora na gravação, vamos lá. O ódio que eu mandei para ele ficou melhor. O ódio que eu mandei para ele ficou melhor. Eu não vou corrigir, deixa eu aproximar mais aqui, que eu falo baixo. Eu não vou corrigir, gravar de novo para ficar bem gravado. A intenção desse vídeo é mostrar para vocês que eu realmente tenho bastante dificuldade. Então assim, eu estou muito animado para que eu possa ter muita melhora. Errei bastante, todos os versos eu errei. Então para gravar, trazer vídeo aqui para o canal, a gente tenta fazer o melhor. Erra, vai lá, grava de novo, faz, corrige. Então, como eu estou aprendendo, agora realmente estou aprendendo. Antes eu estava descobrindo. Como eu estou aprendendo da forma correta, dedilhado, abertura e fechamento de fole. Então, esse vídeo, eu tomara que ele fique, aliás, ele fique marcado aí para mim, para que futuramente, com as melhoras, eu possa colocar um de frente para o outro, para ver se realmente eu estou aprendendo, tá certo? Perdoem os erros. A minha maior dificuldade é no baixo. E eu erro em tudo, né? Aqui eu também erro, mas dificuldade maior é nos baixos. Aqui eu posso errar, mas já sei onde está a nota. Nos baixos, às vezes, eu erro e fico procurando. E há muita diferença entre tocar o teclado aqui e tocar os baixos. O teclado é sequencial, os baixos já não, tá bom? Irmãos, Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo simples, porém importante. Tem muita gente que acha que tudo é fácil, mas não é. E nunca é tarde para aprender. Estou aqui com 44 anos, resolvi fazer uma aula aí. Uma aula não, resolvi fazer o curso aí. Então, nunca é tarde para aprender. Se você tem objetivos na vida, quer aprender alguma coisa, né? Não desista. É seu sonho, vai ser bom para você. Parte para cima, mas eu já estou, já não tenho idade para isso. Não existe isso. Não existe limites, né? O que existe é assim. Você está vivo? Então, corre atrás de seus objetivos para que você possa conquistá-lo. É bom para você? Então, vale a pena investir. Tá bom, gente? Deus abençoe de coração. Fiquem todos com Deus. E aguardo aí comentar de vocês. Ajudem, né? Esse vídeo aí, comentando bastante. Paz, Deus. Transcrição é bem-cara. Vou perder! Obrigado.